Olá a todos que assistem e acompanham esse canal, seja todos muito bem-vindos. Eu quero fazer hoje um vídeo de replante. Essa planta que chegou para mim recente é uma, se chama Tiago Suzuki. Ela tem essa frente aqui, parece que essa planta tem duas frentes, se não me engano. Deixa eu ver se eu consigo localizar outra aqui. Do uso, talvez até três, mas do uso é mais garantido. Duas frentes, que é o ponto que eu tenho. Essa aqui também está parecendo ser uma frente. Agora, estou com o... Essa plaquinha aqui para eu não perder, vou ter que colocar em algum lugar. Para mim não perder essa plaquinha. Vou colocar no bolso. E depois eu ponho um araminhozinho e vou colocar em algum lugar. Eu já deixei a planta de molho na água ali, para ficar mais fácil para soltar aqui. Vamos apertar isso aqui. Vamos soltar aqui, porque a planta tem bastante raiz. Tem brita no fundo. Vamos soltar isso aqui. Está bem agarrada. Vou plantar ela acoplada no cachepô. Amarrar na madeirinha. Bem agarrada. E aquaplada no cachepô. Caraca. É a raiz que estava lá no fundo, que eu não vi. Vou limpar aqui todo esse tubo que tem aqui. Boa de raiz. O ideal aqui era, do jeito que está aqui, colocar no cachepô, né? Mas o meu sistema aqui é aqua-fábio. Então, vou tirar todo esse excesso de substrato que está aqui. Casca de pino. Chip de coco. Brita. Um pouquinho de casca de macadamia que tem aqui também. Que não é nem... Isso aqui é fibra de chachinho, parece que tem aqui também. Alberto. Um pouquinho a coisa, mas deve ter. Estou preocupado. Bastante raiz. Bastante raiz. Raiz boa. Já está vindo com a até a combatação aqui, ó. Então, uma frente aqui mesmo. Aqui é uma segunda frente. Ontem eu falei nesse bovinho aqui. E aqui, a terceira frente. O cara está até com a geminha. Uma gemazinha aqui do lado já, ó. Já tem que ter uma gema aqui. Então, eu vou pegar essa brotqueta maior, eu vou botar ele para frente. O outro eu deixo ele para trás. Para dar os pulos dela. Eu vou usar esse arame que eu estou aprendendo a utilizar ele aqui. Isso aqui é um toquinho que não é de café. É uma madeira de cerca-viva. Né? O tal pingo de ouro. Que eu já falei para vocês o que eu usei. Deu certo. Então, eu vou usar. Deixa eu só ver se eu acho o botinho dela aqui. Né? Acho que eu posso colocá-lo aqui nessa posição aqui. Vai dar certo. Ver se dá para mim utilizar essa ponta desse arame aqui que veio. Cuidado para não machucar o broto. Esse... Esse tipo de replante aqui. Feito com esse arame aqui. Para mim ficou bem melhor. Só que não vai dar. Não é curto. Ficou bem melhor do que com o barbante. Vou deixar a pontinha dele aqui. O bom desse arame aqui, porque ele já é chatinho. Amassado. Então, não tem perigo de cortar a planta. Porque ele encaixou em cima do resumo da planta. Você pode puxar e apertar. E não tem perigo de machucar. A planta. E... Fica mais fácil de trabalhar, né? Para mim. Igual eu que sou deficiente visual. Ele ficou bem melhor. Bem melhor. Para mim trabalhar. Do que com... O... O barbante. Faça o barbante dela. Vamos trabalhar aqui. Não gosto nem de lembrar. Do barbante. Aqui você puxa atrás aqui, ó. Encontrou as duas pontas. Dá uma enraladinha aqui. De repente, um só. Já fica firme. Não precisa nem de dois. Deixa eu ver. Vou ter que passar um outro. A planta é grande. Ela é pesada. Vou ter que comprar mais arame. Porque... Não tem replante para fazer. Tem... Tem bastante planta para ser replantada ali. E esse arame está acabando. Eu comprei pouquinho. Até pelo preço. Para experimentar. E eu estou vendo que eu vou ter que comprar mais. E eu estou vendo que 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 vou prender aqui depois eu viro e mostro para vocês vou dar um puxãozinho aqui com alicate vai dar um aperturinho a outra parte que eu queria puxar mas eu não vou achar aqui agora e pronto ao firme aqui a frente dela não ficou bem para cima ficou mais de lado aqui mas ela vai se desenvolver acompanhando a madeira para cá então não tem problema beleza e nós vamos colocar nesse cachepô aqui um cachepô quadrado de sanção do campo que estava ali parado e eu vou colocá-la nele E aí E aí E aí E aí E aí E aí e aqui o e-campo e E aí lembrando que é só o novo que tá chegando aí no no canal agora eu não uso não tô usando mais substrato é só mesmo a planta amarrada na madeira igual vocês estão vendo aqui e sem substrato sem substrato canal daiane silva meu quintal meu paraíso você vai amar esse vídeo coração brilhante desculpe daiane e não utilizo substrato oi e aí Vou prender aqui e já mostro para vocês. Replantado no cachepô, acoplado, simples, fácil de fazer esse tipo de replante, é só a gente aguardar o resultado da planta com essa brotação que tivemos ali e ela se desenvolveu. E já quero aproveitar o espaço e fazer um replante de uma outra planta também aqui. Eu vou replantar nesse vasinho de barro aqui, uma maxilaria, a maxilaria chocoense que fala né? É escura, ela está até com a florzinha aqui ó, espero que dê para vocês verem, né? Tirá-la desse vasinho também. O substrato que eu vou utilizar aqui vai ser carvão, carvão e esfagno desse ato. Um... A 했a que o se achar você vai fazer um muito mais um a gente. Um... 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 Uma... Um... 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 Vou usar carvão, então eu vou colocar carvão no fundo aqui, um gacinho de carvão, e levantar um pouquinho. Vou encostar a traseira dela bem na beirada, de cá, deixar um espaço para ela se desenvolver. Toma aí que eu vou colocar, vou colocar esse lado também. O esfagno desse lado está aqui também, já umedecido. Não muita coisa, mas eu vou preencher um pouquinho, para subir um pouquinho de umidade para ela. E vou preencher com uns pedacinhos menores de carvão aqui agora no cantinho. Não resolve sem nada do seu palco mais, não? Não? Só responde assim ou não? Deixando a planta bem firme. Está no vasinho de barro, que vai ter um pouquinho de umidade. E aqui está pronto o replante. Então, espero que vocês tenham gostado, né? É uma planta que precisa de mais umidade e também precisa de sombra. Sol direto não, tá? Folhas finas. Eu nem conhecia a espécie da planta, vim conhecer agora. Chegou para mim recente. Da folha fina, estreita e mais um pouquinho alongado, né? Que seja a primeira floração da planta. Ok? Então, esse foi o replante de hoje. Espero que dê para vocês acompanhar aí e curtir também esse replante. E qualquer dúvida, só me chamar aqui abaixo nos comentários. que a gente conversa. Ok? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu vou encerrar o vídeo. Eita. 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 Tá bom? Tchau. Tchau.